Olá, meus amores! Eu sou a Priscila Prieto e hoje vamos falar sobre oito dicas para quem pegou a chave do seu apartamento. Mas antes eu vou pedir pra você tá se inscrevendo no canal, tá dando like e ativar o sininho de notificações. Ajude a esse canal crescer. Mas agora vamos para o que interessa, né? Primeira dica, organize as etapas de trabalho. Você acabou de pegar a chave do seu apartamento. Legal! Nossa, agora eu vou mobiliar, fazer acontecer. Tô pesquisando várias coisas. Legal! Mas antes, temos que nos organizar. Qual a primeira etapa? Piso, parede, móveis, teto. Se você for rebaixar o teto, o ideal seria de imediato já você tá rebaixando o teto. Por quê? Faz muita sujeira e é arriscado. Você tá mexendo com o gesso e cai alguma coisa no seu piso e danificar. Então, primeira etapa, gesso, piso, parede, móveis e por último, lustre. Então, organize as etapas, programe e vai dar tudo certo. Segunda dica, se inspire. Você fez a programação, as etapas. Legal! E agora, qual a decoração que eu vou usar no meu apartamento? Preciso contratar um arquiteto, um decorador, um design de interiores? Antes de qualquer coisa, você pode estar pesquisando vários sites. Temos aí Pinterest, Home Center. Tem várias coisas legais pra você estar se inspirando. Entre piso, parede, teto, pra estar ornando tudo. Isso é muito bacana. Eu tenho um bem legal pra indicar a vocês, a Prieto Móveis. Lá, temos diversos dormitórios, cozinhas que você pode estar se inspirando. Tirando a brincadeira com o fundinho de verdade. Tem muitas coisas legais. Então, antes de tudo, tire ideias, se inspire. Isso é muito legal e principal também. Terceira dica, cores. Legal! Agora, qual cor que eu vou usar na minha parede? Acho que todos já sabem. A cor escura, ela diminui o ambiente. Uma cor clara, ela amplia. Então, você tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, eu amo cinza. Então, dentro do cinza tem várias cartelas de cores. Então, tem o cinza elefante, o prata, o crômio. Se o seu ambiente é pequeno, tome muito cuidado. Você pode, de repente, estar colocando numa parede mais escura, o restante mais clara. Isso dá uma puxinha e amplia o ambiente. E para os móveis também, muito cuidado com as cores. Tem muitas cores aí na moda, amarelo, vermelho, que são cores cansativas. E depois de seis meses, você vai estar enjoando. Então, tem que se atentar muito ao detalhe. Porque o apartamento é um investimento. Não é algo que você vai trocar sempre. Então, tome muito cuidado com as cores. Quarta dica, decoração. Meus amores, não adianta você estar fazendo um megaprojeto dos móveis, piso, sem você se preocupar com a decoração. O que seria uma decoração? Um papel de parede, uma cortina, um tapete. Isso dá o aconchego, o detalhe, o acabamento final para o seu ambiente. É extremamente importante você estar ornando. E sim, você está colocando isso no seu ambiente. Isso dá o aconchego, o acabamento final. Quinta dica, móveis funcionais. Eu coloquei o tema nessa quinta dica, móveis funcionais. Mas seria objetos também. Tem que tomar muito cuidado. O que você vai usar durante o dia a dia? Por exemplo, um canto alemão, você pode estar colocando um baú. A bancada realmente é necessária? Se você tiver espaço, você coloca uma bancada de visor de ambiente com móvel interno. Na cozinha, é necessário colocar os nichos decorativos? Só que o nicho vai ser para enfeite. Não poderia estar colocando um armário? Aproveitando bem o espaço? Então, procure colocar no seu ambiente móveis funcionais. A cama, por exemplo, você pode estar colocando uma cama base box baú. Então, aproveite o espaço sendo funcional. Não só decorativo. Sexta dica, amplitude. No seu espaço. Seu espaço, você precisa estar ampliando. Você tem várias formas de estar fazendo isso. Estar colocando um espelho num ponto estratégico. Isso amplia muito da iluminação. Se você quer colocar uma mesa no sofá, você tem que calcular o espaço. O espaço ideal são 90 centímetros de circulação. Isso é extremamente importante. Já peguei vários casos com a cozinha de 1,60 de profundidade. Querer colocar de um lado a pia e do outro lado querer colocar um balcão. Então, é extremamente importante você calcular isso também. Então, procure da amplitude do seu espaço com pontos estratégicos. Sétima dica, cuidado com os acabamentos. Esses acabamentos seriam da pedra e do sofá, especificamente. Por exemplo, um quarto é lindo, mas ele mancha. Você tem um ambiente que você usa muito a cozinha, tome cuidado. Você tem criança, um café, um vinho. Qualquer detalhe mancha. Sofá, a mesma coisa. Se você for colocar um suede, um sofá claro, com o tempo ele vai manchar. Então, tome muito cuidado. Pense o seguinte, você está comprando aquele item agora, certo? E daqui a alguns anos? Ele é fácil a manutenção? Então, tome muito cuidado. Oitava dica, comprar realmente o que é necessário. Essa última dica que eu coloquei para o final, eu sempre brinco com os meus clientes. Na hora de você estar reformando o seu apartamento, nós achamos que nós somos ricos. Eu vejo aquele item de decoração, nossa, vou comprar. Que legal. Vou comprar panela, vou comprar talher. Com o tempo, o dia a dia, a gente acaba não usando. É desnecessário. É um gasto que não precisa. Roupa também. Eu, por exemplo, sou muito consumista. Roupa, calçado. Hoje eu aprendi muito a lidar com isso. Então, procure comprar realmente o que é necessário. Principalmente se o seu espaço é pequeno, leve, o que realmente vai ser útil, o que você vai usar. Isso ajuda muito o espaço ambiente. Isso ajuda demais. É o principal. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Procurei fazer um vídeo bem resumido. Procurando, colocando para vocês as dicas mais importantes. Que eu vejo no dia a dia. Eu trabalho nesse ano há sete anos já. Então, com a experiência, procurei colocar para vocês. Se vocês quiserem, eu posso estar detalhando cada item para vocês. E vai lá. Compartilha para o amigo que comprou o apartamento. Que você gostou desse vídeo. Esse vídeo, para quem está começando, é extremamente essencial. Vou pedir para você estar lá. Curte na nossa página, Prieto Móveis. O nosso Instagram, Prieto Móveis também. Ficamos aqui em Osasco. Mas, independente desse vídeo, acho conteúdo bem legal, bem bacana. E também vai lá no meu perfil. Pri Prieto. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.